Você já se perguntou alguma vez se existe alguma fórmula, alguma coisa que as outras pessoas fazem para ganhar dinheiro na internet que você não está fazendo algo de repente que não estão te passando? Tipo, como os caras conseguem fazer tanta grana e eu não consigo? Você já parou para se perguntar se existe algo que você pode fazer todos os dias na internet que vai te trazer dinheiro? Pois é, essas coisas existem e eu vou te passar na prática toda a estrutura que você precisa montar e repetir todos os dias para ganhar dinheiro aqui, ok? E é o que eu faço, eu vou passar para você nesse vídeo o que eu faço. Cara, preste atenção galera, eu não vou esconder nada para você. O que eu vou mostrar aqui agora, vou abrir número, mostrar exatamente o meu processo no mapa metal, o que eu faço. Se você repetir, você vai ganhar dinheiro, cara. Tipo, vamos para o vídeo. Fala galera, Trunks, Peter aqui. O que muita gente não consegue idealizar, visualizar, é que a internet é como uma empresa grande, né? Você tem clientes, você tem ofertas e produtos para vender. E você precisa fazer com que a sua empresa alcance mais clientes, você precisa fazer mais ofertas e aí você vai vender mais produtos. E para fazer isso, você só vai precisar copiar a estrutura que eu vou te mostrar agora mesmo, nesse momento. E é a estrutura que eu uso, eu não estou pegando, eu copiei de algum lugar, ok? É a estrutura que eu peguei do meu time que a gente usa, que é o mapa metal que a gente usa inclusive nos nossos treinamentos. E é o que a gente usa e eu vou passar para você. Então se você gosta de conteúdo assim, se inscreve nesse canal, porque sempre, sempre eu vou trazer para vocês novos insights, novas ideias, que podem ser tipo um grande diferencial, né? Eu pensei no seguinte, todos os vídeos desse canal vão trazer dinheiro para o teu bolso, vão colocar dinheiro no teu bolso? Pô, muito provavelmente não, acho até que a maioria não vai. Mas e se um colocar dinheiro no teu bolso, cara? Eu tenho certeza que se você ficar aqui e fizer as coisas que eu mostro aqui, algum desses vídeos vão mudar completamente o teu rumo. Então continua aqui, se inscreve no canal, eu sei que eu já ajudei muita gente e sei que eu posso ajudar você. O que eu vou mostrar para vocês agora é a pura realidade sem esconder nada, ok? Então antes de passar a estrutura para vocês, eu preciso deixar claro uma coisa. Isso aqui é trabalho. Trabalho. Não é só diversão. Olha a roupinha que eu estou, estava em reunião, botei essa roupinha aqui, eu estou de short, né? Short descalço nesse momento. Então por que você está com essa camisa? Por que eu estava num call, né? Para tirar uma onda, aproveitei em bala e falei, deixa eu aproveitar e gravar um vídeo aqui. Então eu encaro isso como um trabalho, entende? Gente, eu acordo de manhã, tomo meu café, gravo meus vídeos, produzo o conteúdo que a gente vai falar aqui agora. Isso é um trabalho. Eu só vou descansar à noite, quando eu começo a treinar, né? Fazer meus exercícios. Isso! Então eu não paro, cara. Eu não paro. Eu sou uma maquininha, eu gosto disso. Então se você não encarar isso como um trabalho, porra, tu não vai se dar bem. É muito difícil, cara. Você tem que ser totalmente fora da curva, você se dar bem sem transpirar, sem se dedicar, sem querer entender, sem perguntar, pô, por que que não está funcionando? Por que que o outro não funcionou? Pô, deixa eu perguntar, deixa eu fazer. Cara, não para. Não para, ok? Eu não paro. Você também não pode ser o luxo de parar. E por ver, você vai ter que investir, sim. Você vai ter que colocar dinheiro no teu bolso. Qual o problema? Você está colocando dinheiro no teu bolso para conseguir mais? E muitas vezes você vai ter que trabalhar horas e horas no teu dia, sacrificar os finais de semana, a saída com os amigos, porque lá pra frente tu vai ganhar muito dinheiro, cara. Eu não vou reclamar nada, né? Eu ganho bastante dinheiro com a internet. Se você quiser ser diferente das pessoas, da média das pessoas, você tem que ser diferente. Você precisa fazer coisas diferentes. Não é simples entender isso? Pô, na boa, galera. Se todo mundo que você conhece está sempre reclamando de dinheiro, ah, porque é o salário mínimo, ah, meu dinheiro não fará. Se toda essa galera faz as mesmas coisas, você tem que fazer alguma coisa diferente. Por isso que eu falo, eu não estou prometendo que é fácil, mas eu estou tornando mais simples para vocês. E de graça, ok? Então bora para a nossa estrutura aqui, ó. Preparei para vocês aqui. O mapa metal, não, na verdade eu não preparei. Peguei do meu time, né? Mas eu falei, vou usar isso aqui porque é o que a gente faz, né? É exatamente isso. Tudo se resume à produção de conteúdo, preparação, conscientização da nossa audiência e venda. Eu faço isso com vocês também. Que isso? Vocês estão me hipnotizando para vender alguma coisa? Eu sempre produzo conteúdo, sempre estou trazendo alguma coisa para mostrar para vocês. Cara, se vocês se interessam, vocês compram ou não. Isso acontece, é normal. Eu não vou vender para vocês um suspensório para cobra, porra. Não, eu vou vender para vocês. Se eu for vender alguma coisa para você que está aí desse lado, é alguma coisa que vai agregar para você. É alguma coisa que funciona para você. E é por isso que eu estou aqui até hoje, cara. É por isso que eu estou aqui até hoje fazendo vídeo, produzindo vocês aqui comigo. Porque, cara, eu sou verdadeiro. Eu mostro para vocês realmente o que acontece aqui. E eu não vou vender uma coisa que mais para frente você vai reclamar. Tipo, eu só quero dinheiro. Não, cara. Eu quero que você continue comigo. Eu quero satisfazer alguma dor. para lá para frente você vai falar, pô, funcionou. Entende? Então, é basicamente isso que eu faço sempre. E é o que você vai fazer também, que você vai ter resultado. Vamos começar no mapa mental aqui, tá? É estrutura completa de cinco dígitos. Cinco dígitos é ganhar até R$99.999 por mês. E, logicamente, eu ganho mais do que isso aqui. Eu ganho seis dígitos por mês, todo mês, só de infoproduto no perpétuo. O que significa isso, Peter? Aquele infoproduto só de anúncio que eu estou fazendo, ok? Não é de lançamento. Quando eu começo a fazer lançamento, aí eu passo dos seis dígitos. Ganho sete dígitos. Porra, às vezes ganho até mais, tá? Então, vamos fazer uma estrutura para você ganhar cinco dígitos e acho que você não ficaria nem um pouquinho insatisfeito em ganhar R$100 mil por mês, né? Ou nessa faixa daí. Vamos começar na estrutura. A gente começa com criação de conteúdo. O que eu faço? Quando vocês olham para o Peter, o que vocês me veem? Pô, um criador de conteúdo. Você me conheceu dessa forma, criando conteúdo. Aliás, antes de você me conhecer dentro do YouTube, o que eu fazia? Criava conteúdo. Como, Peter? Você criava conteúdo onde você não tinha YouTube? Pois é. Você acha que só existe YouTube? Eu comecei criando conteúdo no site, fazendo site. E como é que funciona isso? Você cria conteúdo e dentro desse conteúdo que você cria, você vende alguma coisa. Não é o que eu estou fazendo agora aqui? Por exemplo, não estou te vendendo nada, né? Mas estou criando um conteúdo. Um próximo vídeo, um segundo próximo vídeo, eu posso vender alguma coisa. Eu estou fazendo com que vocês se interessem pelo meu conteúdo. eu estou passando alguma coisa que vai valer para vocês e mais para frente posso apresentar alguma outra coisa. Isso é totalmente normal, ok? E eu faço isso também no site. Comecei fazendo isso em 98, quando eu comecei a internet. Já programando. Um grande asset que eu tenho na minha trajetória é o E-Cords, né? Que é o meu site de cifras em inglês. Acho que o editor já deve estar colocando aí. Esse site eu montei, se não me falha a memória, 2002, por aí, tá? Até hoje, tem gente que paga assinatura daquela época. Até hoje, recebo e-mail do tipo, quem cancelou minha assinatura? Como assim? Quem deu permissão para vocês cancelarem minha assinatura? E mal saberem que o cartão dele expirou, né? Mas eu acho incrível porque eu fico feliz. O cara, por mais de 20 anos, o cara estava assinando e reclamou porque cancelaram a assinatura dele. E é um site de graça, tipo 99% de graça. Eles assinam por causa de 1%. É igual o Spotify, né? Você pode usar ele de graça, mas ele tem poucas coisas que você quer pagar e você acaba pagando. E é basicamente isso que a gente faz no YouTube. Você gera conteúdo de graça, mas você pode colocar um anúnciozinho ou outro. Tem gente que reclama, né? Pô, seu vídeo está com spoiler, está com anúncio, né? Mas a gente tem que fazer para poder viver, né? Então aqui é criação de conteúdo YouTube e Instagram onde você puder, tá vendo? Conteúdo todos os dias em todas as plataformas possíveis. Meu lema, já falei isso para vocês, sabe? Você lembra do desenho do Rabujinha? O cara tentava se livrar do Rabujinha de tudo quanto é forma, mas para onde ele ia o Rabujinha de tudo estava atrás? Ele abria privado e o Rabujinha de sair. Não é verdade? Eu sou assim, cara. Eu sou assim. Eu não quero encher o saco de vocês, mas eu quero aparecer. Porque o meu irmão mais velho uma vez falou para mim, nem assistia a internet, né? Pô, era garotinho, garotinho. Cara, isso nunca saiu da minha cabeça. Acho que nem ele vai lembrar disso, né? Ele tem um canal no YouTube chamado Malibu Jiu-Jitsu. Ele falou uma vez para mim, Magrinho, se tu quer que as coisas aconteçam para você, tu tem que aparecer. Porque eu ficava muito em casa, eu era nerd, né? Retraído. Tem que sair na rua, aqueles broncos lutadores de Jiu-Jitsu. Tem que sair na rua, pô, senão as pessoas não vão saber que você existe. E eu levei essa dica para outro patamar. Produção de conteúdo é isso, né? Produção de conteúdo te dá autoridade, te dá reconhecimento. As pessoas sabem que você entende do assunto, porque isso é autoridade. E as pessoas... E acaba te dando reciprocidade, gatilho da reciprocidade. Ou seja, as pessoas percebem que você faz por elas e elas sabem que você tem mais a oferecer. Se o conteúdo grátis é aquilo, imagina o conteúdo pago. Entende? Então o lance é, começa por aí, criação de conteúdo. Não se importa com o dia de amanhã, cria conteúdo. Mais para frente você pensa, puxa, agora, como é que eu vou vender? Isso vai acontecer, inevitavelmente você vai acabar vendendo, né? Então vamos lá, criou conteúdo. Estou aqui, você está fazendo agora distribuição de conteúdo. Você cria um conteúdo, criou um vídeo. Você precisa agora distribuir esse conteúdo, né? Então aqui, imagina que você tenha uma audiência já de 60 mil pessoas. 30% dessas pessoas recebem o conteúdo. São 12 mil pessoas. Eu tenho 13 milhões de pessoas no Weinerd, né? Chegando a 14 milhões. Não é cada vídeo que eu boto que tem 14 milhões de views, né? O alcance se espalha para um determinado número de pessoas que estão a fim de ver sobre aquele tema que eu fiz. Isso é normal. Então se você... E olha que o Weinerd tem um alcance bem menor, inclusive, do que esses 30%. Por quê? Porque ele é muito subnichado, né? É um conteúdo pop, mas eu falo de cinema, eu falo de quadrinhos, eu falo de animes, de séries. Então é muita coisa diferenciada. Então não é a pessoa que quer ver anime que vai querer ver quadrinhos e vice-versa. Mas você fala só de um nicho, por exemplo, você está falando só de receitas de doces. Seu canal é só sobre receitas de doces, provavelmente você vai ter uma distribuição maior do que 30%. Você tem uma audiência de 60 mil pessoas, provavelmente 50% vai querer ver o que você está falando porque é muito nichado, né? Você não está dividindo. E como é que a gente faz isso aqui? Como é que você espalha, distribui teu conteúdo? Você pode distribuir teu conteúdo organicamente, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Como assim, Peter? Você não chegou nesse vídeo aqui porque eu paguei para ele aparecer para você? Não, esse vídeo eu não estou pagando nada para aparecer para você. Você não viu nenhum anúncio. Então isso é uma forma orgânica de chegar em você. Eu fiz um conteúdo que te atraiu e você chegou nele. Mas eu poderia também pegar um conteúdo meu e impulsionar esse conteúdo, ou seja, pagar para esse conteúdo chegar em você. Muita gente faz isso. Eu já fiz isso também, né? Mas, Peter, você não precisa fazer isso. Você tem muita audiência. Sim, mas, por exemplo, eu fiz um conteúdo que está vendendo uma coisa que eu preciso que chegue mais rápido em pessoas que não me seguem. Então eu boto o dinheiro ali. Agora, por exemplo, você está começando agora o teu perfil no Instagram. Você tem zero de audiência. Está começando agora. Você pode pagar para impulsionar um post e esse post está vendendo. Ele vai abrir para você, o Instagram vai abrir para você um leque de alcance grande de pessoas interessadas não no teu perfil, mas no que você está postando ali. É isso, por exemplo, que acontece quando alguém faz, por exemplo, um vídeo review no YouTube. Um vídeo pronto para vender um infoproduto. Você criou o teu canal, canal com zero inscrito, fez o teu primeiro vídeo. Seu vídeo vai ter quantos acessos? Zero, né? A não ser que você, que seu vídeo seja muito bom, o YouTube começa a dar alcance para você bem devagarzinho. Mas se você quiser acelerar para você vender rápido, você bota lá R$50 por dia. Aí você percebe que está te dando R$70 de venda. R$80, R$100, R$150 de venda com você botando R$50. Esse é o tráfego pago, né? Então você pode aumentar a sua audiência, você pode vender ou aumentar a sua audiência. No caso aqui, eu dei o exemplo de vender. Mas você pode sim. Eu poderia colocar dinheiro nesse vídeo aqui com zero pessoas inscritas no meu canal. Vocês iam assistir esse vídeo, vocês iam começar a se inscrever no meu canal. Então vamos imaginar que você tem aí 60 mil pessoas e 30% recebem o conteúdo, né? Tanto faz se é orgânico ou se é pago. Isso é o que acontece com a gente, tá? Então 12 mil pessoas têm acesso a esse conteúdo. Lembrando, eu não tenho só Nerd Negócio, Cheio Nerd. Eu tenho vários outros canais, canais que eu não apareço que eu vendo também, tá? Então vamos lá. Próximo passo aqui. Materiais gratuitos. Nos seus conteúdos, você vai oferecer também material gratuito. Como, Petra? Em que lugar? Na descrição, no link da bio, no seu Instagram. Mas para que, Petra? Eu vou oferecer material gratuito se eu não vou ganhar nada. Para e pensa. A material gratuito, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ok? Quando você oferece, além do post que você faz que já é grátis, né? O conteúdo que você está levando para a galera no seu Instagram, no seu YouTube, que já é grátis, você ofereceu no link. Olha, tem um e-book. Tem um e-book para continuar esse assunto aqui totalmente grátis. Só clica e baixa. Você está aumentando a conscientização da tua audiência sobre o que você faz. Você está fidelizando mais. Além do conteúdo que você está dando no seu post, no seu vídeo, você ainda está entregando material. Então, a conscientização da pessoa, da tua audiência, abre muito mais. A percepção de valor que ela tem de você é muito maior, porque você entregou para ela o material. Você não vendeu para ela nada. Então, ela está muito mais conectada com você. Ela está muito mais aquecida com você. Mais para frente, você pode vender uma coisa para essa pessoa e essa pessoa tem muito mais... vai ter muito mais vontade de comprar com você. Você pode até nessa isca digital, que a gente chama esses conteúdos grátis que a gente oferece nos links, a gente chama de isca digital, mas uma isca numa boa, porque você está agregando mais valor. Você pode colocar no final desse conteúdo que você está oferecendo para ela, no e-book, por exemplo, você pode colocar um link para algum produto pago seu. Para e pensa. Para e pensa como é um funil. Você está dando um conteúdo grátis, que é um vídeo, é um post no Instagram, mais um link na bio ou um link na descrição onde a pessoa vai baixar um e-book de graça, vai ter mais acesso a um conteúdo gratuito, ou seja, é uma segunda etapa, um funil, porque não é todo mundo que vai, então vai ter menos gente lá. E no final desse e-book, a galera muito, já com o nível de conscientização muito alto, sabendo que você entende do assunto, você está agregando mais valor para ela, no final tem um link onde você fala, se você quer dar um passo além, se você quer alguma coisa a mais do que isso, toca no link aqui embaixo, entende? A pessoa vai fácil, o nível de conversão aumenta muito, né? Então aqui a gente tem a seguinte métrica, dos 12 mil que recebem, aquele alcance que a gente tem, 40% quer se aprofundar com os materiais gratuitos, então 4.800 pessoas baixam esse material gratuito que você está oferecendo para elas. 4.800 pessoas, vamos seguir essa matemática aqui para vocês entenderem os 5 dias de faturamento, tá? Bom, a gente vem aqui agora e tem que ofertar um produto, tem que ter uma oferta, tem que ter um produto. Aqui entra a Hotmart, eu sempre falo para vocês, para vocês terem a conta, a Hotmart não importa se vocês estão vendendo, se vocês não estão vendendo, pô, deixei o link aqui embaixo, é grátis, né, cara? É grátis, é um passo para você entender o que é Hotmart, já vou entrar lá para vocês entenderem. Então vamos lá, oferta e produto, dos 4.800 pessoas que vão querer baixar o teu produto, 5% se interessam pelo teu produto de 49 reais e compram. Lembra que eu falei para você botar no final do teu conteúdo grátis um produtinho para vender? 50 reais aqui no caso, 5% só dessa galera que entrou, ou seja, o funil que eu estou fazendo é assim, faz assim, né? Dá uma diminuída bem grande no final, porque primeiro eu botei 30%, depois 5%. Vai comprar com você um produto de 49,90. faturamento, 11.976 reais. Isso, num postzinho onde você ofereceu uma isca e digitar um conteúdo grátis. Você faturou 12 mil reais, né? Aqui, ó. Aí você vem agora, repete tudo de novo. Mais conteúdo alcança mais pessoas, mais anúncio alcança mais pessoas, mais materiais gratuitos convertem mais pessoas, é conversão. Mais ofertas fazem mais pessoas comprarem. e o ciclo se repete. Quando eu falo mais ofertas é pra você não oferecer somente o mesmo produto, né? Fazendo isso, olha aqui, deixa eu abrir minha hotmart aqui, ó. Bom, essa aqui é a minha conta de perpétuo, né? Olha só, essa aqui é a minha conta desse mês agora que eu estou gravando esse vídeo, né? Então você vem aqui, ó. Nesse dia eu faturei 22 mil, nesse outro dia 23 mil, 27 mil, olha aqui, ó. 32 mil. Esse dia aqui eu faturei 36 mil reais. Se você parar, vê, ó. Só nesses últimos 28 dias que não está nem os 30, faturei 438 mil, nessa conta daqui. Isso aqui é 6 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem mês que eu faturo muito mais. E isso é só no perpétuo. Só fazendo isso que eu estou mostrando pra vocês. Fica lá, sementinha, fazendo sempre, o tempo todo. Isso é hotmart. Trabalhando pra gente. Você botando seus produtos lá, suas iscas digitais na hotmart, seus produtos dentro da hotmart. Deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês o mercado de afiliação. Eu toquei aqui, ó. Olha só a quantidade de nicho que tem aqui dentro. É o que eu falo pra vocês. Entra no hotmart, se cadastra agora. Faz isso agora, cara. Não perde tempo. É grátis, pô. Você não vai pagar nada. Mas Peter não paga pra me afiliar, não paga pra isso. Você não paga pra nada. A hotmart nunca vai cobrar de você. A não ser que você venda. Quando você vender alguma coisa que você vai estar ganhando dinheiro, aí a hotmart fica com um percentualzinho. Né? Normal a taxa, né? Mas fora isso, você não vai te cobrar nada. E quando a hotmart te cobrar, você vai estar rindo daqui até aqui porque você vai estar ganhando mais, tá? Então tá aqui, ó. Olha só. Brigadeiro Gourmet, A Rainha do Nilo, Tivã do Orquétipo, sei lá o que. Cardápio do Bebê. Olha a quantidade de nicho que tem de produtos pra você vender. A quantidade de nicho que você pode criar conteúdo. Você pode abrir, no Instagram agora, sobre bebês, né? Sobre como cuidar de bebês. Enfim. E você pode vender esse produto aqui, ó. Cardápio do Bebê. Você toca aqui agora e você desce aqui, ó. A Felícia agora toca nesse botão. Você vai receber um link. Esse link é só teu. Você vai divulgar esse link nos seus produtos, lá nos seus posts do Instagram ou nos seus vídeos do YouTube. Quem tocar nesse link e comprar, você vai ganhar dinheiro. Simples assim. Simples assim. Você pode, por exemplo, oferecer os seus vídeos sobre cuidados de bebê ou seus posts sobre cuidados de bebê. Oferecer um conteúdo grátis, um e-book, que você pode fazer com qualquer IA, né? Tem o e-book generator, por exemplo. Você pode usar ele. E você, no final, você coloca esse link daqui agora que você vai ganhar se você se afiliar. Você começa a ganhar dinheiro e você vai fazendo sempre repetindo esse ciclo. Você não vai faturar cinco dias se você fizer isso. Quanto mais produtos estiver espalhado, mais você vai faturar. Né? Por mês eu estou faturando isso aqui. 500, 700 mil reais. No perpétuo. Quando eu faço o lançamento, aí é dois, três, quatro milhões de reais. Esses materiais digitais, né? Que você pode oferecer nos seus vídeos do YouTube, nos seus posts do Instagram, botando na bio. Você pode levar a galera, por exemplo, para grupos de WhatsApp, para grupos de Telegram. E aí você oferece essas iscas digitais dentro dos teus grupos. Isso tudo serve para aumentar a consciência da pessoa, fazer ela estar mais próxima da compra. Quanto mais você fizer isso, mais você empurra ela para o final do funil, entende? Bom, deixei o link aqui embaixo para você já tocar, entrar na Hotmart, fazer seu cadastro. Pentei, mas para que eu vou fazer meu cadastro agora se eu não vou vender nada? Não tem problema. Faz seu cadastro, começa a navegar para você entender. Pega um link de afiliado, joga no teu grupo de WhatsApp. Vai que alguém compra, você já ganhou um cascalho, já começa a ver como funciona. Você tem algum produto bacana que você quer vender de repente para sua tia, para sua mãe, para sua vizinha? Leve, mostra para ela. Mas vai entendendo esse mercado, vai respirando isso, porque essa é a jornada. Já toca agora aqui embaixo, se cadastro na Hotmart, que é de graça, e já vai xeretando a Hotmart, olhando aqui, olhando ali, assim que funciona, que bacana, então é assim. Faz isso que eu tenho certeza que você já entrou no mercado. Se você clicou aqui embaixo, você já entrou no mercado. Obrigado por esse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal. Se você quiser eu trago mais vídeos sobre esse tipo de assunto, abrindo mais a mente de vocês, porque é o que eu faço e eu passo para vocês exatamente o que eu faço. eu não tenho esse negócio de esconder número. Porra, cara, vocês pedem para mim, eu faço para vocês tranquilamente. Aqui comigo é transparência com vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, fui!